Só pra você ver o tanto que eu sou desatualizado no meu canal Em mais de um ano, dois meses, quatro, sei lá Você postar vídeo E mano, falta três minutos pra passar o vídeo Flagrei minha irmã E esse vai ser esse pessoal Três inscritos Bom, porém vai ser uma bosta porque eu não sei fazer nada Então Quero agradecer Cara Eu, quando eu vi os três inscritos eu pensei assim Pô Fazer um especial de três inscritos E eu não pensei Mas fazendo o que? Hoje eu tô aqui em Caldas Novas Não moro aqui Eu tô passando as feiras Tá de noite agora Agora é sete horas E hoje é dia 29 de dezembro Pois é Quem vê tiktok vai lá Instala E se inscreve no canal, por favor Pra eu fazer um especial De um ano inscritos E se inscreve no canal, por favor 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 E se inscreve no canal, por favor